Olha a jogadinha, tem, olha a jogadinha, tem, olha a jogadinha, tem, ó, esse é o Mega Pedrão, porra, só barulho é pesado Fala a jogadinha, olha a jogadinha, olha a jogadinha Fala a jogadinha , olha a jogadinha Marulas do Caro Daniel Barulho é pesado na ação, né? Fala a jogadinha, olha a jogadinha Paru, olha a jogadinha Fala a jogadinha, tem, ó, tá, pra jogadinha Fala a jogadinha, fala deяла paら, jogadinha Fala a jogadinha, sem confessar naovelha Eu vou penetrando e colocando dentro Ela quer brotar pra adiantar os criados do movimento Eu vou penetrando e colocando dentro Ela quer brotar pra bafurar os criados do movimento Eu vou penetrando e colocando dentro Ela quer brotar pra adiantar os criados do movimento Eu vou penetrando e colocando dentro Pô penetrando e coloco no dentro Ela quer botar pra bafurar Com os criados o movimento É muita na peça, chama atenção na cidade de raça O fogo na terra Sabem que na serra é lindo o paraíso De perereca A caralha Aça pega, cê tá deslocada na cintura No toque da X, cê na favela Elamela, Elamela Elamela, Elamela Porra Deus veio o mega pedrão Colecionou na boteca Elamela, Elamela Elamela, Elamela Porra Deus veio o mega pedrão Colecionou na boteca Elamela, Elamela, Elamela Elamela, Elamela, Elamela Porra Deus veio o mega pedrão Colecionou na boteca Elamela, Elamela, Elamela E ai meu modern chic Acima putão